Olá amigos, é sempre muito bom, alegria muito grande compartilhar com você coisa boa, nós estamos na STR, você que nos acompanha de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, bom dia, boa tarde, boa noite, é sempre muito bom compartilhar com você coisa boa, você que nos acompanha através da TV Sudeste, canal 17, você que nos acompanha nas nossas mídias sociais, no Facebook, no Instagram, no Youtube e na nossa super parceria com o Portal 27 e quem sabe é hoje, o dia de você trocar o seu carro, de você trocar o seu carango, vamos agora para as super ofertas da STR Veículos Multimarcas Nós começamos com essa super oferta de 31,679 por 29,900, estou falando desse Agile completar, sem pra cá o Will que chegou comigo aqui, Agile LTZ 1.4 2010, 2011, ar-condicionado, direção, vidros, travas Olha, excelente carro, olha o interior desse veículo, carro novo, top de linha, Agile 2010, 2011, de 31,679, a tabela FIP dele, tá? Por 29,900, só na STR Veículos Multimarcas 99955-9992 Saindo do Agile, vamos para o Space Fox, esse carro aqui é lindo, carro para família, você que tem família grande, olha só o espaço interior desse carro De 51,077 reais por 49,900, só na STR Veículos, é carro completo também, é carro top de linha, o interior do carro, o carro tá novo Olha só, você que tem família grande, e Space Fox é o carro para família, agora a gente vai aqui, aqui fora, tem mais uma oportunidade Tem mais coisa boa, você que é apaixonado por carro, o brasileiro é apaixonado por carro, e hoje nós devemos falar dessa paixão nacional Olha só, esse carro é um HB20, HB20 2015, carro completo também, olha só o interior desse carro, é carro automático, tá gente? Você que gosta de carro automático, olha só esse HB20, lindo carro, lindíssimo, aqui na STR Veículos Multimarcas 99955-9992 Oportunidade para você trocar o seu carro, é aqui na STR Veículos Saindo desse HB20 branquinho, coisa linda, a gente vai para outro HB20 do lado de cá, é carro top de linha, 57900 aqui na STR Veículos De repente é hoje o dia de você trocar de carro, coisa linda isso aí, o Wilco tá mostrando aqui E a gente vai agora, vamos para cá, a gente vai mostrar uma coisa que muita gente é apaixonada O Wilco falou que é apaixonado, não pensou, olha só essa Kombi, 49900, Kombi 1.4 A Kombi está simplesmente impecável, olha só a linhadinha, bonitinha, branquinha, pneus excelentes Para o interior da Kombi, gente, brasileiro é apaixonado por carro, nós não somos diferentes STR Veículos 99955-9992, oportunidade para você trocar de carro, é aqui na STR Veículos Quer trocar de carros? Vem para a STR Veículos, traga o seu carro para fazer uma avaliação Financia também, você viu os modelos que a gente mostrou aí, mas tem muito mais modelos Tem mais opções para você escolher e trocar de carro, vem para cá, que aqui tem negócio Aqui na STR Veículos, tem negócio e tem mais Se você chegar aqui na loja e falar que viu no Portal 27 ou que viu na TV Sudeste Você tem uma negociação diferenciada STR Veículos, aqui tem negócio E aí E aí